Música C4 Picasso, dois mil e o... Sete lugares, né meu? É, bicho. Sete lugares, é, meu. Onze e oito eu tenho de oferta. Quem dá mais? Onze e oito oferta, por enquanto, não mais. Vilca! É o José? Doze mil eu tenho. Doze mil reais eu tenho de oferta, por enquanto. Doze e dois oferta, por enquanto. Quem dá mais? Doze e duzentos e quatro. Doze mil e quatrocentos eu tenho de oferta. Doze seiscentos eu tenho. Doze mil e seis oferta, por enquanto. E oito? Doze e oito eu tenho de oferta, por enquanto. Não mais. Doze. Ai, papai. Doze mil reais eu tenho de oferta, por enquanto. Doze mil eu tenho. Doze mil reais a oferta. É o lote número quarenta e oito, Citroën C4. É um Picasso, sete lugares. Dois, oito, nove a oferta. Doze mil reais eu tenho de oferta, por enquanto. Não mais. Doze e três eu tenho de oferta. 13 mil reais a oferta por enquanto e 200 13 mil e 200 eu tenho quem dá mais? não, tá bom, tá bom tá bom, tá bom é meu, orra meu não é sempre 7 lugares tá bom o preço, não tá? Marcelo Ribeiro, muito obrigado Mário Misó obrigado Mário Renato Valério, muito obrigado Thalita, a esposa é o Renato falou pra avisar a esposa que em breve ele estará comprando carros aqui no leilão nossa esposa Thalita em breve estaremos comprando um carrinho pra você, meu amor isso é o 71 mais velho que tem o cara fala que vem no leilão fantástica, querida um beijo, meu amor Thalita 13 400 eu tenho de oferta por enquanto tá dando chapéu é paga que libera o cadastro tá vendo 13 mil e 400 Alverda por enquanto não mais 13 4 eu tenho hein ainda condicional ainda condicional 13 4 e 6 agora 13 600 tá chegando né cá 13 3 600 eu tenho no chat, né mil tal brincadeira você também tá bom 3 600 eu tenho de oferta por enquanto e 8 14 mil Wilker é o José 14 mil 14 mil reais eu tenho de oferta por enquanto não mais 14 eu tenho 14 e vou vender dou-lhe uma 14 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais e 200 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 14 2 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 14 mil e 200 é venda lote número 51 gol mil city 14 14 empregão tá na tela eu tenho uma oferta de 17 mil e 600 reais eu tenho por enquanto é o coxinha sanches de curitiba 17 6 é oferta por enquanto 17 6 17 600 eu tenho por enquanto quem dá mais é o lote número 51 empregão gol 1.0 city 14 14 17 8 eu tenho do primo 1 2 3 x de mojiguassu 18 mil 18 18 18 18 voltou em curitiba 18 mil reais é oferta por enquanto 18 mil 18 mil reais eu tenho por enquanto é o lote número 51 empregão 18 mil reais eu tenho por enquanto 18 18 mil reais eu tenho e tô pegando o condicional olha uma 18 mil reais é oferta por enquanto 18 mil e se não mais tem manual 18 eu tenho autorizou eu vendo e vou vender dole uma 18 mil reais eu tenho por enquanto 18 mil e se não mais eu vou vender dole duas e 18 mil reais sem ninguém mais 18 mil vendido lote número 54 empregão Ford Fusion 11 12 tá na passarela olha o filé 29 mil reais eu tenho no Fusion 29 500 eu tenho 29 500 oferta e quem dá mais 30 mil 30 30 mil 30 30 mil 30 30 mil 30 mil reais eu tenho de Ribeirão Vires é o lote número 54 Fusion 11 12 30 mil reais eu tenho por enquanto 30 mil vamos mostrar o lado de lá que o lado esquerdo aqui tá esticado tá bonito 30 mil reais eu tenho por enquanto 30 mil 30 30 mil quem dá mais é o lote número 54 Ford Fusion 11 12 30 mil reais eu tenho por enquanto 30 mil oferta 30 mil reais olha que filé olha o painel tá conservado bonito o carro 30 mil reais eu tenho por enquanto 30 30 mil reais eu tenho quem me dá 30 mil e 500 30 mil e 500 já tem do Max Paiva 30 mil e 500 eu tenho e vou vender do Luma 31 eu tenho e vou vender do Luma 31 mil reais eu tenho do Ricardo de Campo Grande 31 mil reais oferta por enquanto 31 mil e se não mais eu vou vender do Luma e duas e 31 e 500 uma John de Brasília Distrito Federal 31 e 500 eu tenho 32 mil do Luma 32 é oferta por enquanto 32 e se não mais e 500 do Luma 32 e 500 eu tenho por enquanto do John 61 32 e 500 eu tenho e vou vender do Luma e duas e 32 mil e 500 reais e ninguém mais vendido lote número 73 Zafir Express 1 2.099 tem 650 reais referente à logística por conta de quem comprar e os airbags estão danificados é os bags danificados tá aí conheço um monte que tem bag danificado vlog de um praiano mandando um salve salve pra Balneário Gaivota em Santa Catarina 11 mil e 6 e 8 agora é do Fasano 11 e 8 eu tenho 12 mil 12 e 12 mil Scooby-Doo 12 e 12 mil 12 e 12 mil quem dá mais 12 mil cadê o Fasano e 4 12 e 4 eu tenho do Coxinha Sanches 12 e 4 e 6 12 e 6 eu tenho 12 e 8 12 e 8 eu tenho 7 lugares olha aí Expressions Zafira 2.099 13 mil reais eu tenho o brinco do 13 e 2 a pneu usado é boa tá bom de pneu olha aí 13 mil e 200 reais eu tenho 13 e 4 e 6 13 e 600 é oferta o brinco do 13 e 6 e quem dá mais 13 mil e 600 eu tenho o brinco do 13 e 6 13 e 600 e 8 3 e 8 eu tenho Frank Sonza 3 e 8 cadê o sonhador 3 e 8 eu tenho o brinco do 13 e 8 14 mil é do Scooby Doo 14 e 14 é oferta o brinco do 14 mil Scooby Doo cadê você 14 eu tenho salsicha e vou vender do Luma 14 mil reais eu tenho tá indo pra Londrina 14 mil reais e 200 do Luma 14 e 2 é oferta o brinco do e 4 e 6 também 8 15 mil do Luma 15 mil reais eu tenho o brinco do 15 mil oferta o brinco do 15 e vou vender do Luma e 2 é de Curitiba e 15 mil reais se ninguém mais 15 mil vendido lote número 84 export olha olha titânio 2.0 meu amigo 14 e 15 pneusada legal o carro é filé tá escrito aí que o motor não é original desconsidera isso o motor é é é original tá tem manual aí manual o motor é original não tem nada dessa descrição põe a faia térmica automático né automático o motor é original então não tem essa do motor não é original ok então lote 84 registrando por gentileza da câmera se vou mexer tô vendendo o lote número 84 tá aqui export titânio automática 2.0 ok tá aqui 14 e 15 motor close me motor é original motor é original eu tenho 43 mil reais eu tenho de oferta 43 oferta por enquanto e 500 43 de 500 eu tenho de oferta não mais 43 de 500 oferta por enquanto quem dá mais 43 de 500 eu tenho 43 de 500 eu tenho tô pegando o condicional por enquanto tô lhe uma motor original 43 de 500 eu tenho de oferta alô mensa 43 de 500 eu tenho liberou vou vender tô lhe uma você falou que o motor é original 43 de 500 eu tenho e se ninguém mais eu vou vender dou-lhe duas e 43 mil e 500 reais e se não mais é venda lote 153 spin 1.8 obrigado lt 13 13 tá na passarela spin 19 mil reais eu tenho por enquanto é de mirassol do oeste mato grosso tá boa de pneu 19 mil reais eu tenho por enquanto 19 mil 19 mil reais de oferta e quem dá mais é o lote 153 spin 13 13 19 mil reais eu tenho por enquanto rodinhas de liga 19 oferta por enquanto 19 mil 19 mil reais eu tenho 19 mil do luma 19 mil reais eu tenho por enquanto 19 e quem dá mais 19 mil reais eu tenho de oferta por enquanto não mais 19 empregão o Henrique o de mil coloca 200 aí baixa incremento para 200 porque 19 200 pode vender é isso aí meu amigo ACM aí de mirassol mais 200 é para vender se houver interesse é só baixar o incremento de 500 para 200 e fumai na rabiola abaixa aí de mil o incremento para 200 reais meu pai amado incremento ele está impossível hoje não mais 100 mais 100 Zé isso nossa você é algo fora do agora foi entrou 100 do jampalmeirense coloca incremento agora de 100 coloca de 100 então né o Zé Ruela o pai amado como é difícil o Jan ACM mais 100 reais eu vendo quem confirma 19 mil e 200 é muito difícil Jan palmeirense ACM 19 200 eu vendo quem me confirma 19 2 obrigado e vou vender dole uma 19 200 eu tenho por enquanto do Jan palmeirense 19 2 eu tenho e vou vender dole duas e 19 mil e 200 reais parabéns e obrigado é venda Jan